Lavadora de roupas Panasonic 16 kg DWS Branca, econômica e versátil, é ideal para quem tem família numerosa, oferecendo 16 programas diferentes de lavagem. Por não conter agitador, a lavadora para 16 kg da linha DWS possui excelente espaço interno para você lavar peças grandes de uma só vez. Vem com 7 níveis de água, filtro de fiapos, sensor de carga, dispenser para sabão e amaciante, cesto de inox e alças laterais para facilitar sua locomoção. Com a exclusiva tecnologia da Panasonic EcoNav, você otimiza o tempo de lavagem segundo a temperatura da água que entra na lavadora. Acompanhe a acessória para lavar roupas no ciclo super delicado, para aquelas peças que só podem ser lavadas à mão. Lavadora de roupas Panasonic 16 kg DWS Branca, a melhor eficiência em lavagem de roupas do mercado. Encontre esta e outras ofertas na loja mais próxima de você ou pelo site, acessando do seu notebook ou smartphone. Boas compras! Queres, gente nossa!